O PSOL está em obstrução, não por conta do acordo, que é um acordo salutar, mas pela crise política que nós vivemos hoje no país, em que um secretário-geral de governo está sendo investigado por usar laranjas do processo eleitoral, que Bolsonaro e Carlos Bolsonaro desmentem que houve negociação, que vai e volta se demite ou se segue, e, ao mesmo tempo, o país segue sem resposta. O país segue sem resposta do uso de verba pública do fundo partidário, utilizando uma conquista dos direitos das mulheres e, ao mesmo tempo, num cargo central de um governo, de um governo com as características do Bolsonaro. Nós protocolamos ontem, como o PSOL, um pedido de comparecimento, convocação do ministro, e nós queremos resposta, nós queremos votar essa convocação. O Bibiano tem que vir à Câmara para responder aos deputados, que falta de vergonha é essa, com relação à verba pública, com relação a essa investigação. Por isso a obstrução do PSOL, não é... Presidente, presidente, presidente Leus, presidente.